Se hoje a vitória tá sempre do meu lado É porque Jesus Cristo é o meu advogado Na vida tive derrotas, mas também tive conquista O mundo é uma roda, tá ligado? Ele gira, você pode ter de tudo, mas não pode se exaltar Porque a humildade sempre vem em primeiro lugar E pra que eles pela saco que se acha o melhor Raca, traca, da vida gira Se hoje tu tá embaixo, amanhã tu tá em cima Raca, traca, da vida gira Meu sucesso é uma escada que eu tive que escalar Os degraus foram os desafios que eu tive que enfrentar Ô fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá, você também vai conquistar Se meu brilho te incomoda, não adianta me olhar Porque a minha luz pode sua visão cegar Se hoje a vitória tá sempre do meu lado É porque Jesus Cristo é o meu advogado Na vida tive derrotas, mas também tive conquista O mundo é uma roda, tá ligado? Ele gira Você pode ter de tudo, mas não pode se exaltar Porque a humildade sempre vem em primeiro lugar E pra que eles pela saco que se acha o melhor Raca, traca, da vida gira Se hoje tu tá embaixo, amanhã tu tá em cima Raca, traca, da vida gira Meu sucesso é uma escada que eu tive que escalar Os degraus foram os desafios que eu tive que enfrentar Ô fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá, você também vai conquistar Se meu brilho te incomoda, não adianta me olhar Porque a minha luz pode sua visão cegar Ô fé vai lá DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas